Quando esse tudo era nada, só três pessoas havia Uma comunicação de amor em total e perfeita harmonia Uma doce na criação, a outra doce na encarcação E a terceira se doa e trabalha na igreja por nossa santificação Essa oferta da trindade santa de nossas vidas, talentos e bens Apresentemos para que as consagrem, Pai, Filho e Espírito Santo, amém Essa oferta da trindade santa de nossas vidas, talentos e bens Ofereçamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Temos que ser solidários, saber nossos bens cativar Tão mal amor do enfeitário, que se doa no comunidade O Pai do vosso e do Filho, o Filho se derrida a nós por amor E ao Espírito Santo, no Pai e do Filho, prestemos o nosso favor Nossa oferta da trindade santa de nossas vidas, talentos e bens Apresentemos para que as consagrem, Pai, Filho e Espírito Santo, amém Nossa oferta da trindade santa de nossas vidas, talentos e bens Ofereçamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém